Então hoje vamos falar do coleus. O coleus há muitas variedades. Ele geralmente tem estas cores de roxo, esverdeado, rosa. É uma planta prena aí com uns 40 cm de altura. Não gosta de frio, não resiste muito ao frio. Gosta de solo úmido. E agora vamos ver como é que podemos propagar o coleus. Então como é que pode ser? Por semento ou por estaca? Por estaca. Está aqui uma haste que eu apanhei. Aqui convém arrancar algumas folhas, não deixar muitas folhas. Deixa-se aqui uns nozinhos e vamos colocar na terra. Aqui uma ajuda. A maneira é que os nós fiquem na terra. Isto de paz não é muito grande. E agora? Não podemos deixar faltar água. Mas já na altura em que está em arraizado as plantas precisam sempre de umidade. E o coleus gosta mesmo de umidade. E então, como vêem, está aqui uma. Já está aqui há umas semanas boas. Foi feito da mesma maneira. E está bonita. E portanto esta aqui também, ela vai adaptar-se com facilidade. Experimentem em casa. Vão ver que isto vai resultar. Obrigada e até à próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.